olá seja bem vindo esse vídeo e hoje eu vou falar sobre 14 como ganhar mais escrito no youtube de graça em 2018 2019 2020 segredos que poucos sabem então eu reuni aqui algumas dicas aprendi alguns cursos alguns treinamentos e votar repassando pra você aqui mas antes de nós continuar meu peço que você se inscreva no canal tá clica no sininho ainda pra você está recebendo as notificações e gostaria também ainda pedindo a você que deixasse um comentário abaixo é além do do like eu já pedi né se você desse uma olhada aí no treinamento que eu vou estar indicando aí pra você pra você está aí é aprendendo mais sobre esse assunto e é muita coisa tá muita coisa vai ser que eu vou passar pra você poder é um dicas de importantíssima tá e vou tentar ser o mais breve o ciclo esse vídeo não ficar longe tá então vamos lá pessoal presta atenção que isso vai fazer o seu canal crescer com certeza vamos lá bom a primeira dica é é uma coisa que eu notei é que o youtube ele trabalha o algoritmo do youtube trabalha da mesma forma que a mente humana tá tudo aquilo que você você foca ele ele te dá mais né então mesmo que a pessoa ela não tem inscrita no seu canal tá é se ela ver um vídeo teu esse vídeo já fica lá gravado no histórico dela o próximo vídeo aparece para ela a o outro vídeo ela entra na página principal do youtube já que você não gravar mamãe eu sei que é complicado né gravando vídeo direto quanto é difícil né mas se você parar de vez né onde tudo vai parar de estar indicando para essa pessoa o teu vídeo e ela vai passar a ver o vídeo do outro concorrente mais do que o seu então ser consistente é importante sim tá a segunda dica tá vai te ajudar a ser fácil consistente tá você criar uma falta de conteúdo tá e no mínimo 30 dias eu falei no vídeo anterior né então dele conselho a você assistir o último vídeo também onde eu dei dica para você fazer a sua primeira venda tá mas uma falta de conteúdo vai te ajudar muito a pessoa que eu tenho um bloco de nota entendeu como eu fiz aqui a composta vídeo no youtube do dia de serra como publicar a vídeo no youtube entendeu é vai no planejador de palavras-chave como esse meio né tem um outro aí é que um youtube e o né em youtube é outro outro qualquer programa entretenido você pode até usar a também aqui ao próprio próprio youtube é aqui ó a função de palavra-chave você pode dar você analisa né no youtube bar e aí você vê qual qual é a melhor palavra-chave vai vai fazendo a lenda a tinta né é um reúne tinta é pra um mês pra ter bastante conteúdo no seu canal eu não vou continuar falando a terceira dica é é otimização peraí a otimização tc de otimização título do e-mail e descrição tá também falei no outro vídeo tá só você a criar um título a palavra-chave tá que você quer que ranquear bem entendeu é a descrição também aqui também você pode colocar pedindo a pessoa se inscrever deu isso vai atrair mais pessoas que o seu vídeo e com isso maior chance dessas pessoas se inscreverem entendeu então muito importante você otimiza o título o primeiro também de descrição o domineio pessoal é botar aqui um outro como perder peso tá tá vendo o dominei ele é como se fosse uma capa de um livro ou de um filme saquei muito importante tá aqui ó a comida para queimar gordura da barriga isso tá vendo bem chamativo mesmo uma palavra e aí a imagem tá eu eu gosto de usar o o arpont entendeu esse foi no último vídeo que eu fiz bom você entendeu vamos continuar a quarta dica seja específica que é muito importante pessoal eu senti na prática até os canais que eu tenho isso eu comecei a misturar assuntos e eu senti que o canal perdeu é relevância entendeu então pessoal foca num assunto só se está falando sobre relacionamento fazem sobre relacionamento está falando sobre ganhar dinheiro fazer sobre ganhar dinheiro emagrecimento emagrecimento não fica misturando os assuntos que o youtube ele tira é da relevância do seu canal pelo menos e eu senti isso entendeu pessoal é eu até tinha um canal que eu perdi recentemente deu eu fazia é vários gostava vários diferentes produtos entendeu e como é um canal de lixo é bem é bem melhor entendeu apesar de dar mais trabalho para fazer mas é melhor vamos continuar aqui a a quinta dica chamada para a ação exemplo se inscreva no canal que não sair com vários o youtube faz isso chega a ser chato né o felipe neto é para entender o youtube é famosa e fazem isso entendeu isso é praticamente lê pessoal sempre no início como eu acabei de fazer aqui você lembra só você pede para a pessoa se inscreveu no seu canal que a pessoa não tem né fazer a vinheta ali no no teu ela vê aquilo ali vai embora então você tem que se inscrever entendeu pede ela pra isso vai aumentar a chance dela se inscrever no seu canal é a sexta dica é divulga fora do youtube muito importante isso aqui já ficou não tem que ter dentro do youtube lá é divulga o link do seu vídeo quando você publicar é nos grupos do facebook eu já fiz muito isso né é inclusive o youtube ele leva em consideração pelo outro posto que eu fiz pelo facebook é diamante né e eu senti grande grande resultado aqui no vídeo do tudo né poucos likes por recebido do facebook então foi uma técnica cumprimentar para pra mim como você tem um blog pode ser ouvido no blog entendeu é que o interesse também né eu ouvi muita gente falando bem do dessa plataforma né você pode compartilhar o vídeo no no pinterest tem um instagram também a mistério vai sair mais mais gente que o teu o teu vi tá não ficou preso dentro do youtube muito bom é e uma e uma alter marca chamativa a uma parecida com um botão do watermark seria botão aqui tentando criar um parecido assim vermelho no logo tudo para chamar bastante atenção para a pessoa ver e clicar e se inscrever aqui tá bom a a oitava dica é use a forma para criar o trilha do canal se tem um teu canal também vai ajudar muito pessoal tá você vai lá na página inicial e aí você 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 coloca lá o um treino que tem um treino que o teu canal que eu botar aqui o pronta só tá aqui o treino do canal vou ter um vídeo mais famoso o último vídeo meu tá quando vou falar mas não dá a próxima dica uma sacada que eu percebi tá é aí você coloca que você configura tá com o vento de pintar aí você pode colocar aqui para nós visitantes aí você escolhe o filho eu vou botar aqui na internet um pouco né pessoal tá aí você escolhe aqui o vídeo e aí você usa essa fórmula porta é no vídeo você vai falar diretamente porque o público alvo entendeu é depois você vai encontrar a origem do canal porque você criou o canal e por isso vai pedir para se inscrever tá eu fiz aqui um exemplo por exemplo olá seja bem vindo ao canal e se você estava procurando sobre emagrecer e ganhar dinheiro certo aqui é o lugar certo aqui nesse canal porque blá 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 entendeu você vai falar sobre sobre a origem do porquê que você criou o canal tá não precisa você mostrar o rosto você pode fazer um corre-ponto eu já fiz um corre-ponto entendeu você vem aqui você pode criar é por texto né pode fazer alguma animação aí aí por último você faz uma chamada para ação então por favor inscreva no canal botão inscreva-se e aguarde os próximos vídeos vamos lá bom a nona dica é responda o máximo que puder os comentários até 24 horas tá sair também ajuda bastante tá pessoal vamos lá o próximo a essa dica que foi uma sacada nova que eu descobri pessoal use o seu top vídeo com como treino tá vou fazer agora novamente é isso que eu tava falando tá foi isso que eu fiz aqui no caso que eu coloquei o último vídeo que eu acabei de lançar também uma estratégia também né mas no caso aqui você vai bom pessoal perdão eu eu errei aqui né não você tem que vir no analítico do seu canal de diretamente tá aí você clica em inscritos e aí você vem aqui página de exibição do youtube e aí você vai ver aqui qual foi o vídeo seu que te deu mais inscritos né você pode até botar para uma data mais mais longa tá aqui mas não vou botar aqui não pra não aí você pega o teu vídeo que deu mais ó meu vídeo que deu mais que eu pensei daquele inédito aprenda a fazer várias vendas no hotmart você pega esse vídeo e coloca lá como como dele do teu canal tá porque a sacada seguinte como um vídeo que todo mundo gostou a chance de converter inscritos é maior entendeu então essa é a sacada continuar aqui bom a ponha um botão de inscreva-se na tela final dos seus vídeos ou use o top vídeo aqui foi o que esse vídeo da daqui que as pessoas se inscreveram marcar até a tela final eu mostrei até no vídeo anterior hoje eu vou deixar logo se inscrever A gente vai ver aqui. pronta só que você entrou na configuração do seu vídeo vai pela final e anotações e aqui você clica em adicionar elemento aí você coloca um botão de inscrição promova inscrições em seu final ele vai colocar aqui tá bom então você coloca um vídeo e o que você viu lá no analítico que tem mais sucesso em termos de inscritos a continuar aqui com o décimo segundo a segunda aumente a reflexão da audiência tá bom pessoal esse daqui isso daqui é o youtube leva mais é importância mesmo até o tempo que a pessoa esteve ali assistindo o seu vídeo então por exemplo se o seu vídeo tem seis minutos a pessoa assistiu três minutos tem 50% de taxa de retenção se você vê lá no analítico não vou voltar aqui para o vídeo não ficava muito longo lá no analítico do seu canal tá? E aí qual que é o segredo de você manter a pessoa engajada dentro do seu vídeo tá? É você usar padrões de interrupção tá? É até uma coisa nova que eu percebi e até o estoque afiliado também é se utilizando disso tá? Então você vai... Eu botei até aqui um exemplo usar animação tá? Que a tirada é engraçada entendeu? Botar uma música de fundo entendeu? É pra não ficar uma coisa chata é um fato de ter opção é o que? São elementos que você adiciona o seu vídeo que mantém o seu visitante a continuar assistindo tá? Como é que você entendeu né? Então vamos continuar. Ah a outra coisa também é o décimo terceiro é otimize a aba sobre tá pessoal a aba sobre cadê? eu vou botar lá no meu canal... Tá aqui ó, eu entrei, aí já começa a rodar aqui o trailer como eu falei, né, que é importante, aí a aba sobre essa aba daqui, ó, e eu tenho que até otimizar ela, tá, até usar esse texto aqui que eu fiz, mas o seguinte, essa aba sobre, quando a pessoa coloca a palavra-chave aqui, ela também lá, arranquei aqui na busca do YouTube, tá, então, como é que você vai fazer, você vai primeiro, é, falar com o posicionamento do seu canal, qual o problema que ele se produciona, qual a solução, você vai especificar mais o seu posicionamento, e por isso você vai fazer uma chamada pra ação, eu fiz aqui um exemplo, ó, é, meu canal é focado em te ajudar a criar um negócio digital através de programas de atividade como Hotmart, Monetize e Edu, Então, você vai aprender, aí depois eu especifico, mais o posicionamento, você vai aprender muito estratégico e ponte a ajudar a crescer esse negócio mais rápido, então, se você quer se tornar um toque, então, se inscreva nesse canal agora, tá, aí tá aqui ó, BF, põe as palavras-chave do canal, porque assim você aparece, tá, na busca, quando alguém pesquisar, tá, então, aqui, eu fiz aqui rápido, tá, gravar esse vídeo, mas que você esquece, fica mais, entendeu, e coloca uma palavra de ação no final. Bom, pessoal, e isso daqui é uma sacada novíssima, que eu também acabei de descobrir da gringa, tá, pessoal, é, usa o comentário, é, correto, né, comentário coração, o que acontece, o YouTube, você só dá o like, a pessoa não recebe notificação, mas quando você dá um coração, um coração lá no comentário que a pessoa deu é o youtube manda uma notificação para essa pessoa você tem mais uma chance da pessoa se inscrever no meu canal vou demonstrar aqui rapidinho eu vi algum comentou no meu filho que eu fiz um produto lembrar que não precisa você mostrar a cara não tá pessoal eu quero agora tá vendo aqui o lá no canal mas é bem aqui e clica no coração ele vai receber uma uma notificação dizendo que eu marquei um coraçãozinho no no comentário dele então é mais uma chance aí eu consegui aí e se inscreva é o pessoal é isso tá eu espero que o vídeo ficou um pouco longo tá mas é um assunto importante aí para que eu tente ajudar e peço que você se inscreva no meu canal tá me esforçando aí pra tá me melhorando aí o vídeo tá apesar dos erros tá e recomendo aí que você deu uma olhada aí no link abaixo tá a recomendação de treinamento que eu faço para você se especificar mais apesar que eu passei tudo aqui a maioria das coisas que eu aprendi em cursos aí tá mais um treinamento você vai aprender isso aí de uma forma mais é a mais devagar entendeu então é isso pessoal espero que eu tenha ajudado e por favor deixe um comentário abaixo aí a você vai estar incentivando a gravar a mais vídeos que é mais fui e aí e aí e aí